Dicas de nutrição, teste de glicemia e avaliações físicas. O projeto Prevenir e Agir capacita policiais e outros profissionais de segurança que vão atuar durante o carnaval. O objetivo é garantir a saúde e melhorar o desempenho dos policiais e bombeiros militares durante as missões nas festas populares. Vamos estar buscando identificar no servidor o seu perfil de saúde, as suas necessidades, as suas características, para que a partir daí ele possa desenvolver um projeto, inclusive nesse momento em que o sistema de segurança pública se prepara para a maior festa a céu aberto do mundo, que é o nosso carnaval. O projeto acontece até 13 de fevereiro nas unidades policiais. O atendimento é feito por profissionais de nutrição, psicologia, educação física, enfermagem e assistentes sociais do Planservi. Nosso foco hoje é esse, trabalhar a prevenção para que tenha um carnaval com mais segurança e mais saúde.